Oi, sou o Rogério Chimura, da Levan Escola de Panificação, aqui em São Paulo. Quero parabenizar a revista Padaria 2000 por incentivar os profissionais que vão se destacar no cenário da panificação e confeitaria. Eu já passei por essa bancada, mas eu estava do lado de trás, então eu sei do nervosismo. Então a gente fica muito contente de estar vendo todos esses profissionais que estão despontando. O papel da Levan Escola de Panificação é somar, multiplicar e dividir conhecimento com todos. Esse é o nosso papel. Obrigado. Recebi o convite ontem do Pedro. Me senti muito honrado de estar aqui pelo concurso. Eu já passei por essa bateria aí também de ser avaliado. E agora a nossa missão é sempre multiplicar, somar e dividir conhecimento, como a revista Padaria 2000 também tem a mesma missão. E hoje nesse concurso, como patrônomo o Luiz Farias, o chefe Luiz Farias, também é uma personalidade única que a gente tem aqui no Brasil, que leva a sério a panificação e confeitaria. Então só de estar aqui na parte dos jurados, eu me sinto muito honrado de estar aqui e parabenizar a todos da revista Padaria 2000, a equipe inteira e os competidores, não só de hoje, mas de ontem também, que vai ser apertado, porque a régua subiu. Parabéns! Parabéns!